Você não pode dizer que não tem sorte, o que é outra palavra para chance, ok? Este é o caso de tudo na vida. As chances existem na vida. Você não pode eliminar as chances. Entende o que eu estou falando? Mas você pode confiar na chance e esse é o problema. As chances existem, mas se você tentar confiar nas chances, você vai estar sempre desapontado. Então, você deixa a chance operar, mas você precisa operar em construção. E construir, que é o seu plano, e deixar a chance operar, você dita o que a chance opera. A chance opera dentro do seu plano. Sem um plano, é aleatório. E não tem limites ou barreiras. Vocês sabem que, lembra que eu digo para vocês que o trading é tão conectado com a nossa vida, que foi encontrado que as pessoas com desordens, como depressão e outras desordens também. Esquizofrênia, várias desordens que seriam resolvidas por ter uma rotina diária. E no trading, qual é a nossa rotina? É o nosso plano de trading. Então, ter o seu dia planificado, ter algo aonde ir de um lado ao outro, entende? Isso é muito bom. Você quer uma vida esquizofrênica no trading. E não ter processo. Você quer uma vida depressiva no trading? É ir no mercado sem um guia. Sem algo que você pode combinar com algumas regras, entende? A questão que precisa ser profundamente entendida, traders, que apesar de que o mercado não tem ordem, escutem com atenção, o mercado não tem ordem. O mercado é um caos. E um erro que milhões de pessoas fazem é que elas estão tentando encontrar ordem dentro do caos. E esse é um erro fundamental. Eles sempre vão procurar ordem, mas a ordem não existe. não tem ordem nos mercados. Você traz a ordem ao mercado. A ordem vem de você. Você põe as suas regras no topo desse caos. Você traz as regras para esse caos. Você traz, você desenha e constrói a sua ordem. Isso é o que te faz o Deus do seu próprio universo. Entende o que eu estou falando? Você precisa trazer isso. Sem você trazer ordem ao mercado, ele sempre vai ser caótico para você. Sempre. E isso não é somente no trading. Isso é na vida. Se você acordar e deixar que cada dia somente aconteça, sabe que tipo de vida você vai ter nos próximos anos? Eu rezo por você. Você precisa trazer ordem aos seus dias. Você precisa trazer ordem à vida. A vida é algo que tem um fluxo. E quando você não dá essa ordem, que Deus te ajude. social e irётos não. E aí E aí E aí